Aí, se liga nessa interação super interessante dessa mulher que tá gravando e desse polvo gigante grudado no pé dela. Muita gente vai imaginar que aquele polvo ali tá querendo predá-la de alguma forma ou até defender o seu território e agarrando no pé daquela mulher pra tentar afastá-la dali. Ou seja, algumas pessoas podem achar que isso que tá acontecendo no vídeo é perigoso. Mas calma que eu vou te atualizar que na verdade essa mulher não tá correndo risco nenhum. O que tá acontecendo aqui na verdade é uma interação amigável entre esse polvo e essa mulher. Sim, eles são teoricamente amigos. E eu sei disso porque essa mulher é uma repórter e fotógrafa de vida selvagem que frequenta sempre o mesmo ponto nessa praia. E esse polvo que mora ali pertinho das pétreas acaba sempre se aproximando dela. E por conta da rotina dela sempre frequentar o mesmo local, ele se acostumou com a presença dela e toda vez que ela chega perto, ele meio que dá um abraço nela. E bom, pra quem não sabia, esse tipo de relação pode acontecer sim. Os polvos são muito curiosos e muito inteligentes e quando percebem que não vão se machucar se aproximando de um de nós, eles acabam fazendo isso. Principalmente quando é a mesma pessoa frequentando o mesmo local e sempre tendo muita calma. Esses bichos vão vendo que não é perigoso e vão se aproximando cada vez mais. Assim como naquele documentário Professor Polvo. Inclusive pra quem nunca assistiu esse documentário, eu recomendo porque é muito legal. Tinha na Netflix até há pouco tempo, provavelmente ainda tem lá. E mostra a rotina ali de um mergulhador com um polvo e eles vão ficando amigos, mano. Que doido! E assim como na história do documentário, essa história do vídeo também conta com a curiosidade de um animal extremamente inteligente. Eu não tô falando da gente, tô falando dos polvos. Isso é muito legal. Agora me conta aí, se um polvo quisesse fazer amizade com você, você ficaria de boa ou ficaria com medo ou nojo? Comenta aqui! Comenta aqui!